Olá pessoal, hoje nós vamos falar de cortina de fumaça e assuntos urgentes. Salve Rapa, seja bem-vindo ao canal do Ferrez. Tem uma parte de gente falando do microfone aí. Tá chegando, a gente já comprou o microfone, então vai melhorar a qualidade do áudio, beleza? É aos pouquinhos, mano. Entra um pouco da campanha da Poice, a gente vai lá e comprou alguma coisa. Entra mais um pouquinho, a gente comprou a iluminação. Paga uma conta aqui da editora e consegue ativar o canal de alguma forma. Bom, a todos vocês que estão na Poice aí, eu acabei de mandar um conto de 10 páginas, um conto inédito pra todos vocês que estão apoiando. Então, entra aí na sua caixa de mensagem, dá uma olhada que chegou um conto inédito meu aí. É uma forma de eu agradecer vocês aí que estão na campanha. E as 48 pessoas que vão receber o datilógrafo do Gueto logo mais, a capa já tá pronta, ele tá em revisão e diagramação, beleza? Então, logo mais vocês vão receber esse livro aí pelo correio, no vácuo pra vocês aí, tranquilão, porque são os 48 apoiadores que desde o começo apostaram nessa ideia do Apoia-se. Mais pra frente, a gente vai criar mais coisas aí pra quem tá fortalecendo a gente nessa campanha de financiamento contínuo da internet. É o Apoia-se barra ferrece. Eu ando muito preocupado com os assuntos que os canais têm abordado, que os escritores têm abordado, que os militantes têm abordado. A gente tá continuamente saindo da pauta de reivindicações pro nosso povo, né? De preocupação com o SUS, preocupação com a cultura, preocupação com esse ministério louco aí da saúde. Então, temos que focar nas pautas, mano. A gente tá fugindo muito. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu fiz um vídeo sobre o Alexandre Frota, né? E já tem quase 25 mil acessos. É um vídeo que não é um vídeo assim onde eu dou uma boa indicação de livro, não é um vídeo onde eu me preparei pra falar pra vocês de cultura, É um vídeo onde eu dou minha opinião. Eu entendo que tem muita gente que também tem interesse pelo assunto. Onde eu falo que o Alexandre Frota é um gênio e tal. Porque enganou muita gente mesmo. É um ator que tá aí fingindo que é político, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito decepcionado. Porque a gente faz uns vídeos especiais aí de entrevista com escritores, muitas vezes. Uma obra que eu demoro aí semanas pra ler. Eu comento com vocês. E aí dá mil e poucas pessoas. Dá 800 pessoas. Isso pra gente é muito frustrante. Por quê? Porque a gente sabe que o que a gente quer mesmo no canal é informar as pessoas. Eu acredito que literatura é a cura mesmo. Eu acredito que a literatura dá o senso crítico. Eu acredito que você ler ajuda você a tomar decisões. Não é só pra divertir, pra fazer você chorar, pra fazer você ter tesão. Não é só pra isso. É pra fazer você também tomar escolhas melhores na vida. Ou piores, se você quiser. A literatura vai te dar esse senso crítico pra você decidir a sua própria caminhada. Então a gente tem que se pegar nas pautas, rapaz. Vamos sempre fortalecer as pautas. A gente tem um problema grande no país de preconceito. É um preconceito velado. É um preconceito que as pessoas não assumem. E ele faz coisas terríveis. Nem na apresentação das empresas, aí na entrada das empresas, as pessoas deixam o negro participar. Nem quando ele tá ali atendendo. Você pode ver que as cabines dos apartamentos aí embaixo, na excepção, são blindadas. Todas fechadas de preto, pra você não ver a cara do porteiro. Temos um monte de questão pra resolver no país. Mobilidade. A gente tem um problema de mobilidade, onde todo cara de periferia tá comprando carro. Pô, Ferrez, mas os carabóis também tem 5, 6 carros. Claro que eles também tão fodidos, velho. Sai da garagem deles e vai em bica no trânsito. Mas eles tem 5, 6 vagas lá no apartamento deles. Nós estamos deixando o carro na rua, velho. Não tem onde andar, tá ligado? Você vai em qualquer quebrada. Ontem eu tava no Parque Independência. Você anda na rua porque os carros tão na calçada. O cara põe o carro meio na calçada e meio na rua. E você vai andar pra rua. Uma pessoa que anda de cadeira de roda, um cadeirante. Uma pessoa que tem dificuldade na mobilidade, que nem eu tive problema na perna. Não consegue transitar por São Paulo. Se você pegar um carrinho de bebê pra andar na periferia, você tá fodido. Ou você tá fodida, porque você não consegue andar. Um carrinho de bebê você tem que ficar levantando. Fora que a rua tá quebrada, tem muita lombada, que os caras correm também. Fora o barulho, mano, do funk e das motos, que são horríveis. A gente já sempre falou disso aí. Quem mora em quebrada sabe o que eu tô dizendo, certo? Que o desbaratino os caras tá, mano, tá tirando. Agora a gente tem pautas urgentes pra resolver, mano. A gente tem uma polícia aí, ó, vingativa. Uma polícia que só para negro e pobre. Uma polícia que age de duas formas. Se tá no centro, ela age de forma educada. Se tá na periferia, ela é sem limites. Então a gente tem problemas urgentes. A gente tem um governo de nove meses no poder que não fez nada a não ser desconstruir. Os trabalhadores acabaram de perder o direito de trabalhar no domingo e receber bonificação. Vão trabalhar? Se assim o patrão pedir, né? Mas também ele pode escolher te mandar embora. Certo? Porque agora é um direito que ele tem de você trabalhar no domingo. Estamos perdendo todos os dias os nossos direitos, mano. Não é brincadeira. As nossas mulheres estão morrendo, estão sendo assassinadas. A quantidade de feminicídios só aumenta, tá ligado? O preconceito contra o movimento LGBT+, que todo dia é visível nas redes, certo? As pessoas estão ficando infelizes, estão ficando doentes, porque é um governo de desconstrução. Não vamos perder o raciocínio. Não vamos perder a pauta. É urgente a gente se concentrar em questões sérias. Em pegar nossos irmãos, nossas irmãs e conversar com eles. E trazer pro lado, não é nem o lado da verdade. É o lado do raciocínio, mano. Com as pessoas voltarem a raciocinar. Beleza, Rafa? É meio isso aí. Queria convidar vocês também pra dia 7 de setembro. Tarem na loja da Onda Sul. Essa lojinha aqui, ó. Que tem esse símbolo aqui, ó. Beleza? Tá na loja da Onda Sul. A minha loja é do Capão Redondo. Eu, minha loja é do Davi. Do 380 mil habitantes do Capão. Essa loja é de todo mundo. Então a gente tá ali do lado da Beslina, número 406. Em frente ao posto BR. No centro do Capão. E nós vamos lançar o My Way aí, ó. O Valo Velho vai estar lá autografando pra vocês esse livro sobre o movimento punk. Que é um livro que a Celo Povo lançou. Uma quantidade limitada de exemplares. Ele vai estar lá. No dia, nós vamos ter aí um negócio muito louco, tá ligado? A gente vai ter tadinho com tapioca. Também pra todo mundo comer lá. Com o Chef Eudes. O Chef Eudes é um cara que vai preparar comida pra gente lá. Então cola. Se você quiser levar um refrigerante pro CVB. Se quiser levar um vinho. Você que sabe. Mas o dadinho vai estar lá. Com o olho. Tudo pra gente poder comer um presente do Chef Eudes no lançamento do My Way. Ou seja, literatura, comida, pensamento crítico. Tudo junto ali. Cola dia 7 de setembro. A partir das 5 da tarde. E se você ainda não comprou a canção de Roland. Da minha editora Comic Zone. Junto com meu parceiro Thiago. Dá uma olhada aí. Que vale muito a pena. É um quadrinho muito bom. E você também pode entrar no canal Comic Zone. Que é o canal do Thiago. Certo? Entra lá. Comic Zone com X. Que você vai saber tudo sobre quadrinhos. É isso aí, rapaz. Vamos se informar. Vamos usar a perspicácia. Vamos usar o nosso estilo de sobrevivência. Para poder não deixar o barato afundar. Tamo junto.